Atenção você que quer perder dinheiro na bolsa, eu tenho um recado para te dar. Se você quer fazer isso, tenho uma sugestão para você. Analise gráficos para investir na bolsa. Considere, busque tendências, olha para um gráfico, vê o desenho que ele faz e aí quando traçar uma tendência você vai lá e coloca o seu dinheiro. Assim é um meio muito rápido e muito fácil de você perder na bolsa. Talvez você acredite que precisa saber sobre gráficos para investir na bolsa, que você precisa saber antever o que vai acontecer, que você precisa estar por dentro disso. Mas isso é complexo e talvez isso te afaste de investir na bolsa. Mas eu tenho um recado para te dar. Isso mais do que não te ajudar, só te atrapalha. O que você tem que fazer é outra coisa. Se você quer entender por que jamais olhar para um gráfico para investir na bolsa e o que você tem que fazer no lugar disso, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar para conseguir se tornar também um investidor ou uma investidora sempre em alto. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e lucra naturalmente tanto nas altas quanto nas quedas. Tanto em momentos de crise quanto em momentos de crescimento da economia. Mas é óbvio, sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, sem IQ Option, Forex, opções binárias, nada disso que só vai te fazer naturalmente perder dinheiro. É método comprovado no longo prazo. E o tema desse episódio de hoje é Por que analisar gráficos te impede de lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa? E o que é que você tem que fazer no lugar disso? O que a gente pensa quando a gente fala em bolsa de valores? É isso daqui ou não é? Gráficos, é quando a gente olha um gráfico da bolsa aqui, a gente vê isso aqui que são candles, que são velas. Tem uma vela vermelha com o rabinho para baixo. Tem uma vela vermelha com o rabinho para cima. Tem uma vela verde com o rabinho para cima. Isso aqui parece uma vela. Tem uma outra vela verde que tem um rabinho para cima e outro para baixo. A gente pensa, por exemplo, deixa eu colocar aqui, a gente pensa em tendências, a gente pensa em linhas. A gente acha que investir na bolsa é isso daqui. Quando, na verdade, investir na bolsa não tem absolutamente nada a ver com isso aqui e é o que você vai entender hoje. Mas antes eu quero que você entenda de onde que vem isso, né? Por que a gente pensa assim? Quando a gente vai parar para pensar, qual é a primeira ligação que as pessoas têm com o mercado financeiro, que as pessoas têm com o Bolsa de Valores? Muitas vezes é por meio de familiares que comentam que é muito fácil perder dinheiro na bolsa, que comentam que isso é jogo de carta marcada, que isso é aposta, que isso é cassino, etc. E aí, quando a gente vai olhar algum filme que mostra alguma coisa ligada a mercado financeiro, o que a gente enxerga? Pessoas que trabalham justamente usando gráficos, especulação, pessoas enriquecendo e falindo, esse monte de loucura. Agora eu quero que você pare e pense quem financia esses filmes. Se você for olhar quem financia esses filmes, são grandes instituições que justamente querem que você pense assim. Querem que você pense que é complexo, querem que você pense que você não pode, querem que você pense que você não consegue. São instituições que querem que você se torne escravo delas mesmas. Que você fique a vida inteira pagando taxa, tarifa, mensalidade, ou seja, elas querem te enfraquecer e dizer, você é pequeno, você não tem capacidade, você precisa de mim, então me paga para o resto da vida. Entende? É um interesse comercial. Existe uma grande indústria por trás que não tem interesse em que você saiba que investir é muito mais simples do que você pensa. Quando a gente vai pensar nas corretoras de valores, qual a ligação que a gente tem quando vai investir? Algumas vezes é por meio desses aplicativos que fazem um desserviço para as pessoas. Por exemplo, IQ Option, por exemplo, Olymp Trade, esse monte de negócio, opções binárias, que te promete um ganho de dinheiro fácil e aí te mostra, ó, o gráfico mostra aqui, aperta em comprar, em vender, etc e tal. Quando a gente não entra para isso que é, poxa, o pior que existe, falsas promessas, a gente entra nas corretoras. E aí, poxa, vou investir por meio da minha corretora? Está certinho. Só que as corretoras, a gente tem que pensar sempre assim, ó, como aquela pessoa que está me oferecendo alguma coisa ganha dinheiro? Como? Quando eu estou pensando na corretora, o que faz uma corretora ganhar dinheiro? Você já parou para pensar? Tem algumas corretoras que elas não cobram taxa, é taxa zero. De onde essa corretora tira dinheiro para lucrar? É justamente das taxas por causa dessas operações. Para você investir e deixar o teu dinheiro lá rendendo, trabalhando por ti, não tem taxa. Agora, para você fazer essas operações, você precisa pagar uma taxa. Talvez você precisa pagar uma plataforma. Eles te mostram, tem lá salas de análise. Aí, tem um cara lá que mostra, ó, você precisa dessa plataforma aqui, essa plataforma tem uma mensalidade. E é nessa recorrência que a corretora ganha dinheiro nas suas costas. Por causa das taxas, por causa das mensalidades. É assim que a corretora ganha dinheiro. É quando você, justamente, usa o gráfico, quando você tenta tirar leite de pedra. Tenta ganhar dinheiro do além, olhando simplesmente um gráfico. E quando as pessoas acreditam que é assim que tem que se investir, é por meio do gráfico, aí começam a contratar a plataforma, vão lá, apostam dinheiro, perdem dinheiro. O que as pessoas fazem? Elas têm duas vias, tá? Algumas fazem justamente isso. Elas pensam assim, ó. Poxa, encontrei o oráculo. O meu oráculo é o gráfico. Então, eu vou seguir o gráfico, eu vou quebrar a banca, eu vou ganhar muito dinheiro. E aí, as pessoas ficam com excesso de autoconfiança. Só que se você vai conseguir quebrar a banca, ganhar o que ninguém ganha, ganhar mais que todo mundo, o que acontece? Você tem que ter informação privilegiada. Porque você precisa saber o que está no futuro. E só você sabe, você é o bonzão, o bam, bam, bam. E só você sabe, você tem essa crença de que você é melhor que todo mundo. Você sabia que mais de 80% das pessoas se consideram acima da média? Melhores que as outras? Sendo que só é possível 50% ser acima da média. Mas a maioria das pessoas se acha acima da média. Então, se você pensa isso, você está incorrendo num grande erro, que é o excesso de autoconfiança. E se, poxa, você não tem excesso de autoconfiança, você só tem informações privilegiadas. Aí você é um criminoso, uma criminosa, some daqui que não é live para você estar aqui. Mas tem a segunda via, que é a via onde a maioria das pessoas acessa, que é a via da complexidade. Quando você olha isso daqui, a reação natural das pessoas é olhar, meu Deus, esse negócio é complexo. Tem um rabinho para baixo, tem um rabinho para cima, tem uma cor vermelha, uma verde. Aqui estava subindo, daqui a pouco começou a cair. Depois estava subindo, aqui estava tudo certinho, depois voltou a cair. Aí tem essas lentes que se cruzam, meu Deus. E a reação mais natural das pessoas é o quê? Abominar isso e dizer, Bolsa de Valores não é para mim. Ou seja, é perpetuar o ciclo que justamente essas empresas, sejam as corretoras, sejam os patrocinadores, essas grandes instituições, a indústria financeira, que é que você pense. Que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue. Por isso você precisa deles. Só que, para a gente investir na Bolsa, a gente precisa passar por uma fase de amadurecimento. O que eu digo amadurecimento? É a gente pegar e cair na real mesmo. Como assim cair na real? A gente conseguir entender que quando a gente faz o que tem que ser feito, o que tem lógica, o que faz sentido, tudo muda. A gente tem que entender como as coisas funcionam. Se você quer terceirizar, quer delegar o seu investimento para alguém, você tem que ter a capacidade de tomar essa decisão. Você tem que entender como as coisas funcionam. E tenha certeza absoluta, eu já vou te explicar o que é um gráfico, mas tenha certeza absoluta que um gráfico não diz absolutamente nada sobre o investimento. Tenha certeza absoluta que um gráfico não te aponta nem o que fazer, nem o que não fazer. Dá só uma olhada. Olha só o que aconteceu com a Karina, uma investidora sempre em alta, que tinha essa crença. Olha o que ela diz, olha o que ela fala. Na época eu achava que era o bicho de sete cabeças, eu achei que eu não iria conseguir, né? Falei assim, ah, investir na bolsa a gente precisa ter tempo. E a gente sempre escutava um ou outro amigo falando assim, ah, mas só ganha dinheiro quem faz day trade. Investimento curto prazo. Dinheiro na bolsa a longo prazo, ninguém ganha dinheiro. E eles falam assim, não, mas para você investir na bolsa você tem que acertar uma empresa. E aí eu queria procurar algo diferente, sabe? Só que eu não tinha conhecimento. Então assim, eu comecei do zero mesmo. Tudo que você explicou em todas as videoaulas foi muito importante. Falei, mas vamos ver se esse negócio vai dar certo, né? Mas aí a gente foi, enfim. Conseguiu ver na tua carteira que tu tava sempre em alta, que sempre tinha os investimentos ali se valorizando? Tu fez dois rebalanceamentos. Como que foi a tua experiência em relação a isso? Tu conseguiu perceber na prática? Eu consegui. E o que eu achei mais bacana, eu falei, nossa, funciona. Falei, não pode, isso vai dar certo mesmo. Eu não fiquei com medo, sabe? Quando começou a cair as ações ali e tal, e depois o dólar e o ouro começaram a subir, eu falei, nossa, não, bacana. Isso daqui vai dar certo, né? E qual foi a tua rentabilidade em 2020? Foi 11,5%. 11,5%. Olha só, gente. Ela tinha essa crença e tudo que ela escutava é que ela precisava olhar gráficos. Ela tinha que saber o que ia subir. Ela tinha que saber, ela tinha que ter essa certeza. O que é que ia subir pra conseguir investir? Tinha que acertar uma empresa. Tinha que fazer esse tal de day trade. Comprar e vender ações no mesmo dia olhando pra um gráfico. Sendo que ela não precisou nada disso. Nem acompanhar notícias, nem ficar por dentro dos investimentos, nem olhar gráficos pra conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E terminar o ano de 2020 com... Ela começou no meio de 2020, né? Ali, mais ou menos, durante meio ano tem uma rentabilidade de mais de 11%. Mas olha só, dá uma olhada nisso. Por que não faz nenhum sentido você acreditar que um gráfico vai te mostrar alguma coisa? Poxa, Viri, você tava me mostrando um gráfico com aquelas velas. E agora você mudou. Claro, pra que eu vou te mostrar esse monte de coisa? Eu te mostro uma linha. Por quê? O que é um gráfico? Um gráfico, você pode ver aqui nessa linha, que é só o período de tempo. E aqui, ó, nessa coluna, é a rentabilidade ou eu posso mudar pro preço do investimento, tá? Então, um gráfico aqui, ó, ele só me mostra o que que aconteceu no passado. O que que aconteceu com o preço de alguma coisa. Deixa eu colocar aqui a ação do Itaú, tá? Tem o código ITUB4. Deixa eu até tirar isso aqui que só atrapalha. Ó, o que aconteceu? Essa ação subiu, ali por setembro, novembro, 2020, início de 2020 caiu, depois voltou a subir, depois caiu, depois voltou a subir. Pronto. É isso que eu sei. O registro do preço de algo com o passar do tempo. É simplesmente um histórico. Por que que eu digo que a gente tem que amadurecer pra investir na Bolsa? Por quê? Imagina o seguinte. Imagina que você tá olhando um gráfico aqui e nessa linha tá o quê? O passar dos meses, dos anos. E aqui não tá a rentabilidade da ação do Itaú. Tá o seu peso, tá? Ou a sua massa, se você quiser ser mais específico, né? Digamos que tá o seu peso lá. Poxa, eu tenho 70 quilos, 80 quilos. Ah, dois meses atrás eu tava com 75. Quatro meses atrás eu tava com 72. Pronto. Você vai saber, olhando pro seu peso anterior, qual vai ser o seu peso daqui a um ano? Daqui sete dias? Daqui seis meses? Logicamente não. Poderia pegar um gráfico e mostrar assim, ó. Com o passar do tempo, qual foi a velocidade média que eu dirigi o meu carro? Fazendo isso, eu vou saber qual vai ser a velocidade média que eu vou dirigir o meu carro daqui pra frente? É óbvio que não. Então quando eu enxergo o gráfico como ele realmente é, eu enxergo as coisas como elas realmente são, e eu paro pra me preocupar com isso, entender o que é fato, o que é realidade, eu vejo que não faz sentido absolutamente nenhum em eu olhar pra um gráfico, se ele der uma pirueta, um duplo carpado, tiver umas ondinhas aqui, umas bandinhas, umas linhazinhas que cruzam a linha, eu vou acreditar que ele vai me mostrar o que é que vai acontecer no futuro. Porque o que é uma ação? Muitas vezes a gente não enxerga isso. Uma ação não é um pontinho que fica piscando, e quando ele pisca de um jeito, tem que comprar, quando ele pisca de outro jeito, tem que vender. Uma ação é uma parte de uma empresa. Ponto. Se eu tô comprando uma ação, eu tô comprando uma parte de uma empresa. O que vai acontecer com o preço da ação dessa empresa? O que vai acontecer daqui pra frente? Depende dos resultados da empresa. Será que eu olhar o que aconteceu com o preço vai me dizer o que é que vai acontecer? O que faz o preço de uma ação subir no longo prazo? O aumento do lucro da empresa. Eu olhar pra o que aconteceu com o preço da ação no passado vai me dizer qual vai ser o lucro da empresa no futuro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não fecha. Não tem lógica eu olhar pra um gráfico e achar que eu vou conseguir extrair alguma informação relevante pra eu lucrar a partir de agora. Porque não adianta eu me enfeitiçar, ah, olhando o gráfico, se você tivesse feito isso, você teria... Até um bulldog francês consegue fazer isso. Pegar o que aconteceu e encaixar ali pra te mostrar alguma coisa. Entende? Ah, mas Vinícius, eu já ouvi falar que existem tendências. Faz sentido eu seguir alguma tendência pra eu analisar o gráfico? Olha só, deixa eu te mostrar uma pesquisa que trata justamente a respeito disso. Essa pesquisa aqui é a última pesquisa que foi feita sobre o day trade. Profissão day trader. A chance de sucesso é muito menor do que você imagina. Lembra que a Karina, ela falava que ela escutava muito de pessoas que, poxa, pra ganhar dinheiro tinha que fazer day trade. Dá uma olhada no resultado desse estudo aqui, ó. Apenas 0,6% dos que tentam operar day trade de ações persistem na atividade. Aponta um estudo da FGV. E 0,1% do total obtém lucro. Mas eu tenho certeza, ó, 0,1% do total tem lucro. 0,1%. E 0,6% dos que tentam fazer isso persistem fazendo. Se fosse algo que desse lucro, muita gente continuaria. Só que 0,6% continua. E 0,1% tem lucro. Olha só. Por que que isso acontece, né? Aqui, essa pesquisa da FGV, ela faz todo ano. Essa aqui é a última pesquisa divulgada, tá? Em setembro de 2020. E aí, o que que eles mostram? Ó, como que foi feita essa pesquisa? Ó, o primeiro achado do estudo é que quantos indivíduos foram pesquisados, foram analisados? 98.378 indivíduos, tá? Pessoas que fizeram, isso que eles pesquisaram, começaram a fazer day trade. O que que é day trade? Comprar e vender ações no mesmo dia com o objetivo de tentar ter algum lucro, alguma rentabilidade, tentando olhar pro gráfico e ver se o gráfico ia apontar o que é que ia subir, o que é que ia cair. Basicamente, isso é o day trade. Eu olho pro gráfico, vejo o que que eu acho que vai acontecer com base em desenhos que o gráfico faz, em linhas que se cruzam, etc e tal. E aí, eu vou lá e aposto que aquilo vai dar certo. E aí, olha só, eles fizeram essa pesquisa com 98.378 indivíduos, tá? Que começaram a fazer day trade em ações no Brasil entre 2013 e 2016. E operaram até 2018. Apenas 554 desses 98 mil fizeram essa operação, comprar e vender no mesmo dia, e mais de 300 pregões. O que que são pregões, gente? 300 pregões não são nada mais, nada menos que 300 dias em que a Bolsa de Valores está aberta. Como assim 300 dias em que a Bolsa está aberta? A gente consegue investir na Bolsa de segunda a sexta e quando tem feriado também a Bolsa está fechada. Então, por exemplo, num ano vão ser... São 252 dias úteis aproximadamente, né? Depende de quantos feriados tem. Mas é mais ou menos isso. Então, isso aqui, ó, 300 pregões equivale a um ano e dois meses, mais ou menos, tá? Então, de 98 mil pessoas, 554 continuaram por um ano e dois meses. A imensa maioria, 99,43%, não persistiu na atividade, tá? A primeira informação relevante para que alguém esteja interessado em viver no day trade, a taxa de desistência parece ser extremamente alta. Se fosse algo bom, muita gente continuaria fazendo. Faz sentido? Se é algo que dá resultado, muita gente continuaria fazendo. Só que, olha só, entre os 554 persistentes, entre as 554 pessoas que continuaram fazendo o day trade, qual foi o resultado delas? O resultado bruto, diário, o que é bruto? É sem descontar imposto de renda. Tinha que pagar imposto de renda se tivesse lucro, né? Sem descontar aqui taxas, mensalidades que a pessoa pagou. Nada. O resultado bruto foi de R$49,00 de prejuízo em média. Certo? Ainda olhando essas 554 pessoas que seguiram fazendo esse day trade, 127 conseguiram lucro bruto sem descontar imposto de renda, teria que descontar imposto de renda, taxas, mensalidade, tudo isso. Tiveram um lucro bruto diário médio acima de R$100,00. Só o imposto de renda pro lucro é 20%. Mais mensalidade, taxa, poxa. Digamos que as pessoas conseguiram R$75,00 por dia. R$75,00 por dia por mais de 300 pregões. E 76 pessoas conseguiram aí um lucro maior. Um lucro médio acima de R$300,00 diários. Certo? E aí teria que tirar aqui R$60,00 de imposto de renda, mais alguma coisa de taxa. Vai ter ganhado aí um pouco mais de R$200,00 por dia. Isso 76 pessoas de um universo de quantas? Deixa eu voltar aqui. Onde está? Aqui, ó. 98 mil pessoas pesquisadas. Tá? E tem mais coisa, ó. Deixa eu só encontrar aqui. Isso aqui representa menos, na verdade, 0,1% do total, né? Essas 76 pessoas. E tem uma outra justificativa, ó. Aqui, ó. Muita gente, muita gente alega, deixa eu até aumentar aqui, ó. Muita gente alega que essa grande, esse grande percentual de pessoas que perdem dinheiro especulando na bolsa, olhando pra gráficos, fazendo day trade, esse tipo de coisa, as pessoas alegam que, poxa, essas perdas vêm porque as pessoas, elas estão recém aprendendo o que elas têm que fazer. Então, as pessoas dizem que existe uma curva de aprendizagem. No início, eu começo perdendo porque eu ainda não sei direito o que fazer. Mas à medida que eu pratico, que eu faço isso, eu vou melhorando os meus resultados. E essa pesquisa aqui, ó, ela justamente mostra o oposto. Ela comprova o contrário. Olha só. É comum em diversas atividades que a prática leve a um aprimoramento das atividades e melhor resultado, certo? Não no day trade, segundo a pesquisa. Olha só. Calculando o lucro bruto médio diário dos 554 traders que persistiram por mais de 300 pregões, ou seja, um ano e dois meses fazendo isso, mas excluindo as primeiras 200 sessões, os primeiros 200 dias, poxa, 10 vezes de aprendizado, existe uma ligeira piora. no desempenho. A média de prejuízo aumenta para 91 reais por dia e a mediana continua em 62. Aqui vamos considerar a média, não precisa a gente considerar a mediana. Então, o prejuízo médio englobando todo mundo era de 49. Esse prejuízo quase dobrou para 91 reais por dia. Entende? E aí aqui eles eles evidenciam que... Agora não sei onde é que está aqui. Eles evidenciam que isso aqui provavelmente é as pessoas querendo recuperar as perdas que tiveram no início. Acabam apostando mais, apostando mais, apostando mais e naturalmente apostando mais elas acabam perdendo mais dinheiro. Então, poxa, esse é o ponto 1. Um ponto que eu queria te mostrar que essa fama, esse monte de anúncios que a gente vê por aí sobre day trade, que dá para ganhar dinheiro só apertando um botão ou outro, as pesquisas mostram o contrário. Existem entidades que querem que você crie que dá certo. Uma pesquisa com 98 mil pessoas mostra que não existe. Mostra que 99,9% das pessoas perdem dinheiro. se a gente for olhar em 2020 foram 2 bilhões de reais perdidos no day trade. Dá só uma olhada aqui, de acordo com informações da CVM, o que é a CVM? É a Comissão de Valores Mobiliários, é o órgão supremo do mercado financeiro que fiscaliza os investidores, que fiscaliza as empresas, que vê se está tudo ocorrendo dentro da lei. E a B3 nada mais é que o nome da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. Segundo esses dados da CVM e da B3, somente em 2020 as operações da E3 resultaram em um prejuízo de 2 bilhões. Gente, é com B de bola. 2 bilhões para os investidores, para os apostadores que atuam na Bolsa de Valores brasileira. Então, é muito dinheiro fora e você pode fazer parte dessa estatística ou não, depende das decisões que você tomar. Só que eu quero te mostrar uma outra coisa. Isso é uma comprovação e contra fatos não há argumentos. Mas talvez você pense assim, eu não vou fazer parte da estatística, eu vou ser parte dos, quem sabe, 0,1% que conseguem lucrar fazendo isso. Só que eu quero que você reflita o seguinte, quando a gente olha no decorrer da história, eu quero que você tente identificar qual foi o momento em que uma tendência funcionou. Em que uma tendência funcionou. Olha só o que eu vou te mostrar agora. o que eu estou te mostrando agora nesse gráfico nada mais é do que o índice Bovespa. O que é esse tal de índice Bovespa? O índice Bovespa é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Funciona como um termômetro das ações, tá? Se as ações, os preços das ações estão subindo aqui no Brasil, essa linha aqui ela vai para cima. Se os preços das ações estão caindo, essa linha aqui vai para baixo. Deixa eu colocar em percentuais aqui. Olha, aí você consegue ver o percentual de rentabilidade. Aqui, você consegue ver o percentual de rentabilidade do período. Então, o que seria uma tendência segundo essa forma de analisar, essa análise técnica? Seria o que? Opa, eu tenho uma alta, eu tenho uma queda e aí depois eu tenho uma outra alta que a partir daqui vale a pena eu investir. Isso aqui é uma análise de uma tendência de alta. Só que olha só o que acontece. a gente teve uma alta aqui, uma queda, depois uma nova alta e depois que já tinha subido mais de 300%, aí valia a pena investir. Mais um pouco as ações subiram, só que a realidade ela apareceu. Aqui, em 97, a gente teve a crise russa. Em 98, para piorar a situação, a gente teve a crise asiática. Aqui, em 99, a gente teve o início do regime do câmbio do câmbio. Antes disso, quem conseguiu adivinhar que essa tendência de alta ia continuar? Ela não continua. Quem ia adivinhar que a crise russa ia aparecer aqui, que a crise asiática ia aparecer aqui e a direção dos investimentos seria o oposto. Seria uma queda, você consegue ver aqui, de mais de 60%, olha lá, 62%. Onde, quando que a maioria das pessoas estão investindo na bolsa? Quando que a maioria das pessoas começa? Logo que está subindo ou depois percebe a inclinação do gráfico? O preço, ele sobe muito mais. Isso aqui significa muita gente começando a investir em ações. Aqui, está muito mais inclinado do que aqui. Aqui é onde todo mundo está ganancioso, querendo ganhar dinheiro. Justamente no momento em que começa uma queda e as pessoas ficam dois anos perdendo 60% do seu dinheiro. Entende? E aqui, teve crise russa, aqui teve crise asiática e do nada, em 99, a bolsa de valores, na verdade, as ações, engataram uma grande alta que foi até quando? 2000. Porque em 2000, a gente teve, sem ninguém conseguir prever, a gente teve o estouro da bolha das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, a gente teve, nesse mesmo período de tempo aqui, a crise de racionamento de energia e aí se espalhou, 2000, 2001, 2002, a gente teve crise da Argentina, crise de racionamento de energia aqui no Brasil, não sei se você lembra, mas da época do apagão, que todo mundo tinha medo, meu Deus, vai acabar a energia no país inteiro e aí a bolsa, as ações, na verdade, engataram uma queda de quanto? Mais de 50% durante todo esse período de tempo. quem conseguia prever que ia acontecer aqui, em 2000, o estouro da bolha das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos? A crise da Argentina que afetaria o mercado aqui no Brasil, as empresas, que ia ter o apagão, que ia ter esse medo do apagão. Quem imaginaria aqui, aqui também tinha um temor, um medo muito grande de que o Lula fosse presidente do Brasil e o Brasil virasse socialista, comunista, o que fosse. e aqui, todo mundo nesse momento, imagina o medo, crise argentina se espalhando aqui do lado, racionamento de energia, Lula como presidente, todo mundo acreditava que, meu Deus, vai acabar o Brasil. Só que olha o que aconteceu depois disso com as ações. Olha o que aconteceu. O maior ciclo de alta da história das ações brasileiras. Chegando a subir mais de 700% nesse período. quem ia prever isso? Todo mundo achava que as ações iam continuar caindo e quem sabe o Brasil fosse virar Cuba. E aí, as ações subindo, 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 quanto mais o tempo passa, mais as pessoas ficam com vontade de investir, mais querem e quando mais ingreme está, mais gente está investindo, vem o que? Estouro da bolha imobiliária americana que faz as ações caírem rapidamente de 58% no medo do que pudesse acontecer com o mundo, com a economia mundial. Do nada, do além, sem ninguém conseguir prever, as ações voltam a subir até lá em cima, recuperando quase todas as perdas e aí todo mundo pensando, meu Deus, está tudo certo. Agora, o ritmo é para cima. Agora, a gente só vai lucrar, só vai subir. E o que acontece? Acontece seis anos consecutivos de queda na bolsa. Se prolongando de 2010 até, vamos voltar aqui, até 2016, gerando uma queda de quase 50%. É queda atrás da queda. Aqui foi, se a gente for olhar aqui, 2011, o que aconteceu em 2011, 2012? Teve a crise das economias europeias, lembra da Grécia quebrando, Itália falindo, vários países com vários problemas financeiros. Aqui, 2014, a 2016, a gente teve a maior crise econômica da história do Brasil, república até então. A maior, de todas, certo? E do nada, 2016 acontece o que? Um impeachment. Quem ia saber que aconteceu um impeachment no Brasil? E por conta disso, por causa das mudanças econômicas que aconteceram desde lá, as ações que estavam em queda e não se via uma luz no fim do túnel, as ações sobem para caramba até 2019, quando tinha mais gente entrando no investimento em ações, simplesmente vem uma nova surpresa e faz as ações desabarem rapidamente 43% aproximadamente. No medo, com medo do que isso poderia gerar. E hoje, a gente já voltou e até superou um pouquinho para o mesmo patamar de preço das ações lá no início de 2020, lá no fim de 2019, sendo que o mundo, a economia, está muito pior e muito mais frágil do que antes. Isso aqui tudo é na especulação, na aposta de que tudo ficou para trás, de que não vai dar nenhum problema. Só que o que aconteceu aqui, é exatamente o que aconteceu aqui, em 2008. Uma grande queda baseada no medo, seguido de uma alta na especulação de que tudo ficaria bem, todo mundo tranquilo, feliz, só que depois, isso aqui é especulação. Isso aqui é a realidade vindo à tona. Seis anos de queda, crise econômica no país. Vinícius, você está agorando o Brasil dizendo que vai ter uma crise ainda maior do que a de 2014, 2016? Eu não estou agorando, eu não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que pode. E a gente aqui é adulto, a gente é maduro, a gente não vive olhando unicórnios querendo ganhar dinheiro dando um clique, dois. Não, a gente tem que entender como a realidade funciona. É o futuro das nossas famílias que está na nossa mão quando a gente está investindo. Entende? E o que está acontecendo aqui na prática agora? As ações caíram muito em 2020 e subiram tudo de volta na especulação. A economia está muito mais frágil que em 2019, 2020. Talvez as ações continuem subindo, talvez não tenha crise, mas talvez exista uma grande crise que vai começar agora. E a gente não, o fato é que a gente não tem como saber o que é que vai acontecer. Por conta de todo esse histórico que eu te mostrei aqui, eu consigo te afirmar uma coisa categórica muito simples da gente conseguir perceber. Mas a gente não percebe. Diante de tanta influência, diante de tantas pessoas, diante de tanta maneira de tentar, nos ludibriar. Tendências, foca comigo assim, foca bem no fundo do meu olho. Tendências absolutamente não existem. Não existe tendência. Por quê? Imagina o que é que acontece com as ações brasileiras. A tendência é alta, mas aí aparece o quê? Crise russa, crise asiática, impacta aqui. Estouro da bolha das empresas de tecnologia. Acontece risco do apagão. Acontece bolha imobiliária americana que impacta aqui. Acontece um cenário como esse que a gente está vendo agora, um cenário de pandemia. Será que os investidores vão pensar assim, não, a tendência é alta. Vamos continuar comprando ações, está tudo bem. Ou será que eles vão entender que a realidade mudou e eles vão começar a vender ações e isso vai fazer os preços despencarem? O que será que vai acontecer? É óbvio que a realidade manda. É óbvio que a tendência, ela simplesmente é uma tentativa da gente diminuir o mundo. A gente não sabe conviver com incerteza. A gente não aceita que o mundo é incerto. e a gente quer diminuir a incerteza do mundo. Aí a gente passa a dar bola para uma coisa que não faz sentido, não tem lógica, que é, por exemplo, olhar para um gráfico como se ele fosse um oráculo, como se ele fosse me dizer o que é que vai subir, o que é que vai cair. Sendo que, na verdade, a tendência, o gráfico, ao invés de ajudar, ele só atrapalha. Por quê? Porque você incorre num viés cognitivo. O que é um viés cognitivo? É um atalho mental. Veja bem, como que a gente seleciona investimentos quando não sabe investir? A gente olha para a rentabilidade passada. Quanto que esse investimento subiu nos últimos meses? Quanto que subiu nos últimos anos? Ou no último ano, nem nos últimos anos a gente se presta a olhar. Quanto que o investimento subiu nos últimos tempos? E aí se subiu bastante, opa, eu quero investir nisso. Por quê? Eu não quero ficar fora da festa. Só que se o investimento já subiu, ele está muito mais caro. não quer dizer que ele não vai subir mais. Agora, que está muito mais fácil dele cair a partir de agora do que estava de cair antes, isso é verdade. Porque ele já subiu muito mais e está com preço muito mais alto, ele está mais caro. Então, se eu fico olhando para o retrovisor para tomar uma decisão, eu estou atrasado. Por que eu estou atrasado? Quando que uma tendência de alta é confirmada? Depois que já subiu ali, você viu, 300%. Eu estou muito mais próximo do fim do que do início. Eu estou olhando para trás, vendo algo que subiu, tomando decisão em algo que já está caro. Eu quero investir no que está caro ao invés de eu investir no que está mais barato. Isso se chama o viés da disponibilidade. Toda informação mais disponível, mais recente, a gente entende como verdade. Por exemplo, ataque das Torres Gêmeas 11 de setembro de 2001. O que aconteceu logo depois do ataque das Torres Gêmeas? Olha lá. As pessoas pararam de viajar de avião. Sabe o que aconteceu? Multiplicou por muitas vezes o número de acidentes de trânsito em rodovias. Por quê? Porque as pessoas achavam que ia ter um novo ataque aéreo. Por quê? Viés da disponibilidade. Como aconteceu um atentado, eu acho que vai acontecer mais atentado, eu vou pegar meu carro e vou dirigir. Porque eu não quero que aquilo que aconteceu continue acontecendo. Mas eu sei que vai continuar na nossa cabeça. Então as pessoas foram dirigir e o número de mortes por acidente cresceu absurdamente. Deu mais mortes do que teria vários outros atentados por causa desse tal de viés da disponibilidade. Que simplesmente ele faz com que você tome decisões totalmente ilógicas, irracionais. Isso aqui é um atalho que a nossa mente faz. Então tendência não existe. Pensa bem, o que é mais forte? Uma tendência ou uma realidade? É sempre a realidade. A realidade não está nem aí para a nossa opinião. Um outro grande erro é eu, por exemplo, olhar... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Dá só uma olhada nessa ação aqui. O que você acha? O preço dessa ação já foi de R$89,00. Olha aqui. Essa ação ela chegou a valer, chegou a custar menos de R$1,00. Será que vale a pena investir nessa ação? Só porque o preço anterior já foi mais alto? Tem gente que olha para os gráficos assim. Não, eu estou vendo aqui uma tendência de baixa. mas o preço dessa ação está muito menor do que ele já foi um dia. Será que essa ação um dia vai voltar àqueles R$90,00 ou nunca mais vai voltar àqueles R$90,00? O fato é que não tem como eu prever olhando para o gráfico. Porque o preço de uma ação no longo prazo é definido pelo lucro da empresa. Essa empresa aqui ela já foi lucrativa um dia só que a realidade dela mudou para caramba. E o gráfico só me mostra o que já aconteceu com o preço não o que vai acontecer. E se você toma uma decisão com base em poxa chegou nesse momento aqui essa é a chamada estratégia do preço médio. Poxa chegou nesse momento imagina só lá em 2012 ela estava com o preço de R$89,00 mas lá em 2014 o preço estava R$35,00 caraca isso aqui já caiu mais de 50%. Então vou entrar vou comprar aqui. Se eu usar isso para eu investir e eu tenho vários alunos eu falo eu comento isso porque eu tenho vários casos de alunos que antes de entrar de ter o meu acompanhamento eles investiam assim e aí de R$35,00 simplesmente foi para R$1,00 hoje está em R$1,70 essa ação aqui é um exemplo de uma ação da Oi. Então o gráfico ele nem te aponta que é uma tendência e também não adianta você olhar para o preço que uma ação uma ação o preço que ela já teve um dia olhar para hoje e ver que está menor ah, eu acho que isso aqui é uma boa oportunidade de investimento o gráfico ele não te diz absolutamente nada é por isso que muita gente não entende e fica até assustada quando eu explico quando eu falo que não precisa olhar para absolutamente nenhum gráfico para investir inclusive é melhor do que não olha porque senão você está fazendo o seguinte você está dirigindo para frente você está querendo dirigir está fazendo uma viagem e está olhando lá no para-brisa isso é normal de vez em quando você olha para o retrovisor para ver o que vem atrás só que se você fica olhando para gráfico você está dirigindo para frente sempre focado no retrovisor sempre olhando para o retrovisor é óbvio que você vai bater é óbvio que você vai ter uma colisão é óbvio que você vai perder dinheiro é um processo natural faz parte entende? e talvez agora você possa pensar o seguinte poxa, mas Vinícius como é que eu vou investir sem ter nenhuma previsibilidade sem eu saber o que é que vai subir eu não vou apostar o meu dinheiro porque senão e se eu perder esse dinheiro o que eu faço? é aí que mora o problema sabe? aqui que mora o problema porque a gente não sabe lidar com a incerteza por isso que a parte emocional na hora de investir é muito importante eu preciso ter um método claro para eu saber o que fazer e eu preciso ter emocional para eu saber lidar com a incerteza a maioria das pessoas prefere se enganar ela olhar para um gráfico olhar para o retrovisor tomar uma decisão com base no futuro ela olhar para a estrada que ficou para trás e achar que por ter atrás vai ter a mesma curva na frente ou vai ter uma curva diferente que seja a gente reduz a realidade num gráfico isso muitas vezes a gente replica o que a gente faz na nossa vida como um todo a gente encontra um problema em certeza na bolsa e o que a gente faz? a gente foge do problema a gente corre fugas várias são as fugas que existem vários vícios que existem a gente quer transformar olha que louco o mundo é o mundo eu não tenho que contestar o mundo mas a gente quer contestar transformar o mundo num lugar menos incerto sendo que isso não tem como e a gente pega e olha para um gráfico para ter uma falsa sensação de segurança que a gente sabe que vai acontecer sendo que na verdade essa sensação de segurança me gera uma maior autoconfiança me gera uma maior autoconfiança talvez se eu for apostar olhando para um gráfico eu ganho dinheiro no início eu vou lá e coloco muito mais dinheiro como eu sei de um caso recente que a pessoa foi lá colocou 250 mil reais e perdeu 250 mil reais tenho alunos por exemplo tenho um casal de alunos que eles perderam 350 mil reais fazendo isso porque tiveram ganhos iniciais então é melhor que você perca logo de cara é melhor perder logo para parar logo porque a gente está se enganando quando olha para gráfico eu estou olhando para uma para algo que não é a realidade uma realidade diminuída eu transformo o mundo incerto em um mundo fantasioso e aí eu quero ganhar dinheiro então você tem que entender uma coisa o mundo ele é incerto não tem como você saber o que é que vai acontecer daqui para frente seja por um gráfico seja por qualquer outra coisa não tem como saber ao invés de querer reduzir a incerteza do mundo o que você tem que fazer é aprender a viver num mundo incerto olha para a sua vida e pensa em como era a sua cabeça 5 anos atrás você pensava que a sua vida seria do mesmo jeito que ela realmente é hoje a maioria das pessoas vão dizer que não porque a gente não consegue saber o que vai acontecer pensa 5 anos atrás se a gente imaginava um cenário como esse pensa se você imaginava que hoje ia estar pesquisando sobre o bolso de valores pensa em todas as transformações que a tua vida fez porque é incerto ao invés de eu querer reduzir a incerteza do mundo eu tenho que saber viver nesse ambiente de incerteza a gente tem que destruir essa mentalidade maldita que nos diz assim que nos martela essa pergunta o que é que vai subir agora? qual o investimento que vai subir agora? porque a grande verdade e a gente aqui é adulto a gente é maduro não tem criança aqui a gente não sabe o que vai acontecer no futuro e você pode acreditar em vários gurus que vão te prometer milagres e está tudo bem vai lá eu estou aqui para combater isso eu quero te mostrar maturidade na forma de investir e você pode ir com essa galera ou você pode investir de uma forma madura sabendo que não tem como ver o futuro agora tem como você se expor aos investimentos para conseguir ter rentabilidade tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa isso tem como fazer só que aí você foca não no que vai subir e o que vai cair você foca na forma como você investe a única coisa que você controla em como você se expõe aos investimentos porque é isso que vai gerar resultado saber o que é que vai acontecer no futuro não tem como então ao invés de olhar para gráfico ao invés de ficar olhando aquilo que não faz sentido o que você tem que fazer você vai selecionar uma ação para investir você tem que olhar os fundamentos daquela ação você tem que olhar os indicadores daquela empresa bom o que que faz o preço de uma ação subir no longo prazo com intervalo de tempo de 5 anos ou mais só nesse prazo faz sentido investir na bolsa não quer dizer que você tenha que esperar 5 anos para ter rentabilidade geralmente vai vir bem mais rápido mas você tem que estar focado nisso senão você vai ganhar a migalinha os maiores ganhos vem com o passar do tempo o que acontece se você analisa os indicadores você vê se aquela empresa é rentável ou não se ela dá lucro ou não se ela aumenta seu lucro ou não porque isso é o que vai fazer o preço mudar para cima ou para baixo você vai ver como é que está o endividamento daquela empresa para ver se vier um cenário de crise ela vai ser um grande risco para você ou não você vai ter que ver quanto que você está pagando por aquela ação se você está pagando muito dinheiro ou pouco frente ao lucro que aquela empresa gera você vai focar naquilo que é rocha naquilo que é base naquilo que tem fundamento lógico racional não em uma diminuição da realidade por a gente não saber lidar com a incerteza a gente tem que parar de fugir do problema tem que encarar ele de frente o mundo é incerto eu não consigo prever o futuro como que eu faço para ter resultado nesse cenário e não me esconder não eu consigo eu consigo saber eu consigo ter alguma visão do que vai acontecer no futuro não faz sentido algum imagina você ir lá e você plantar uma árvore que ela cresça logo aí você fica olhando para a árvore você fica mexendo na terra você fica fuçando ali essa árvore vai crescer mais rápido não vai imagina que você faz o seguinte você rala o joelho você cai está jogando futebol está brincando com seu filho sei lá com a sua filha e você está fazendo alguma coisa está caminhando numa escada cai e rala o joelho você ficar mexendo lá no machucado vai fazer ele curar mais rápido não vai investir a mesma coisa a lógica de investir é o que? colocar o teu dinheiro dentro de uma máquina essa máquina é a metodologia de investimento é a magar para quem é um investidor sempre em alta é uma combinação de investimentos que vai te fazer ter resultado então você coloca dinheiro nessa máquina e o que você faz? você vai fazer qualquer coisa que você quiser na sua vida você vai trabalhar mais para aportar mais dinheiro você vai curtir a sua família você vai assistir Netflix você vai fazer uma viagem você vai um seio você vai fazer qualquer coisa menos ficar enfurnado trabalhando pelo dinheiro porque a lógica de investir é colocar o teu dinheiro a trabalhar por ti se você ficar só fuçando nesse troço ele não vai crescer mais rápido ele não vai dar resultado mais rápido você precisa focar na tua exposição esquece quanto que a taxa selic subiu quanto que a taxa selic caiu qual que a inflação está subindo está caindo se você depende disso você sempre vai estar atrasado sempre vai estar atrasada isso não pode nenhum foca comigo nenhum fator que você não controla pode influenciar no teu investimento senão está tudo errado absolutamente tudo errado e o apego a essas coisas assim sem lógica quando a gente para e senta e para para pensar o apego a gráfico o apego a ficar acompanhando a notícia o apego a ficar olhando quais são os indicadores econômicos qual a tendência para a inflação qual a tendência para a taxa selic qual a tendência para isso para isso aquilo sendo que tendências não existem é uma mensagem muito clara e simples de que você não tem a segurança necessária para investir e você não deve começar ainda todo mundo está te incentivando começa logo investe na bolsa eu vou te dizer não, para primeiro saiba o que fazer depois faz simples você vai plantar uma lavoura sem saber como é que planta? é óbvio que não você vai lá dar alguma coisa de comer para o seu filho sem saber o que ele pode comer ou não? é claro que não você vai aprender o que fazer para depois fazer então o que eu te digo o contrário não investe até você saber o que fazer exatamente o passo a passo o que fazer em cada momento todo mundo eufórico feliz poxa 3 milhões de investidores na bolsa nossa que maravilha a maioria perdendo dinheiro por que? é oba-oba? por que é oba-oba? porque essa influência é justamente ó vem, vem paga para mim paga a taxa paga a mensalidade vem cá eu te recomendo investimento você não consegue sozinho e aí todo mundo no oba-oba as pessoas entram e muita gente perde dinheiro a maioria perde dinheiro porque não sabe o que fazer então primeiro foca em aprender o que fazer definir uma metodologia focar no que é sólido no que é rocha analisar indicadores fundamentos e não ficar dando trela dando olhos para justamente o que mais te oferecem como por exemplo os gráficos quando você vai numa lanchonete quando você vai num bar quando você vai em qualquer lugar comer o que te oferecem? o que é bom para você ou o que é bom para eles? o que é bom para eles é bom para a sua saúde comer batata frita? eu sei que vocês vão me matar agora mas não é só que eles sabem que você vai querer isso por quê? porque é um atalho você vai sentir um prazer comendo batata frita e aí você vai gostar e lá o que que a corretora faz? ela te oferece os gráficos porque aí você vai olhar poxa, é tão simples assim vou ganhar dinheiro aperto aqui, aperto aqui e você vai lá e as pessoas acabam assim como quando eu como muita batata frita eu acabo ferindo a minha saúde quando eu sigo essas coisas eu acabo ferindo a minha situação financeira eu acabo perdendo dinheiro então um apego a essas coisas é um recado não comece a investir ainda poxa, você está me desencorajando não eu estou te colocando na realidade eu estou te setando no mundo real porque todo mundo está querendo te incentivar com um outro objetivo por trás com uma outra vontade e uma vontade que não é aquela vontade que te faz mais bem essa é a grande verdade e eu não posso ficar calado eu não posso esconder isso então assim pensa no seguinte não importa o que vai acontecer com qualquer investimento isso realmente não importa não tem importância nenhuma está maluco, Vinícius? não, estou falando sério quando você vai investir pensei vou investir em ações não importa o que vai acontecer com as ações não importa se elas vão subir ou se vão cair porque você não consegue prever isso você não tem controle dessa variável a pergunta que fica é e o importante é o que acontece com o teu dinheiro se as ações caírem você vai estar lucrando em alguma medida com os teus investimentos? e se as ações subirem você vai estar lucrando também em alguma medida em algum lugar na sua condenação de investimentos? sim ou não? isso é o que importa não importa o que vai acontecer com um investimento ou outro você não controla isso importa o que acontece com o teu dinheiro a partir do que está acontecendo com os outros investimentos por isso você tem que focar no que você controla na tua exposição na tua forma de investir não tentar prever algo porque você não consegue talvez você saiba talvez não mas é comprovado que os seres humanos tem a mesma capacidade de previsão de um chimpanzé certo gente se você realmente curtiu esse vídeo se esse conteúdo te ajudou se te deu clareza do que não fazer e também do que fazer faz o seguinte aqui embaixo tem algum botão de curtir like, gostei um coraçãozinho clica nesse botão porque assim as redes sociais divulgam compartilham esse vídeo com mais pessoas e assim você me ajuda a ajudar mais pessoas que eu conseguiria se você não estivesse fazendo essa ação agora aproveita se você tem amigos pessoas conhecidos que tem essa barreira mental acham que precisa dessa bobagem que só vai fazer elas perderem dinheiro na bolsa compartilha esse vídeo com essas pessoas manda em grupos do whatsapp só não deixe essa mensagem morrer aqui tá bom? a gente se vê no próximo vídeo forte abraço e até mais tchau tchau